Ah, ah, vem me beijar, ah, ah, enlouquecer, tá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, ah, vem me beijar, ah, ah, vai Me prende, me solta, eu quero muvucar Vamos quebrando tudo, vai Me prende, me solta, me mata no peito, me mexe, me agarra, me pegue, oh Ah, 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 vem me beijar, ah, ah, enlouquecer, tá uma muvuca isso aqui Vem cá, ah, ah, vem me beijar, ah, ah, vai Me prende, me solta, eu quero muvuca Alô galera, eu sou a Dani Bolina e estou aqui com vocês ligadinha no muvuca na TV Alô galera, aqui é o João Bosco e aqui é o Vinícius E nós também estamos aqui ligadinhos com vocês no muvuca na TV Olá, eu sou o Oscar Filho, eu sou o muvuca na TV e onde estou mesmo? Alô galera, eu sou o Pedro Henrique e eu sou o Fernando E nós estamos aqui no muvuca na TV Alô gente, aqui quem fala é o Pére, que diz eu estou com você no muvuca na TV Tamo junto Um beijo pra vocês aí, todos os telespectadores E não deixe de acompanhar o muvuca na TV, que está sempre cobrindo os eventos aqui na cidade Alô galera de Marília e região, aqui é o Lucas Luque Eu também estou aqui junto com vocês no muvuca na TV, viu? Um grande abraço Eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui no muvuca na TV Um beijo pra vocês E aí galera, nós somos a dupla Cassi Marcos Estamos juntos com o Luciano no programa muvuca na TV Valeu É nóis Aô Muvuca na TV Oi galera, nós somos o Sambor, estamos aqui no muvuca na TV Pediu pra sambar, sambor, valeu Alô galera, aqui é o Mato Grosso E aqui é o Matias Nós também estamos aqui no muvuca na TV É uma muvuca Bom demais Alô galera, eu sou o Cristiano Araújo e estou aqui no programa muvuca na TV Um abraço Bom dia amigos, eu sou o Chucãozinho E aí galera, aqui é o Chororó Estamos com vocês aqui no programa muvuca na TV Fala galera do muvuca na TV, nós somos a banda Prespo Queria deixar um abraço aí pra vocês, é nóis hein Alô galera, aqui quem fala é o Munhoz E aqui é o Mariano E nós também estamos aqui no programa muvuca Aquele abraço Cheira mais Matheusinho, vamos lá Passo o dia, passo a noite, estou apaixonado Coração Sem você do lado Muvuca na TV O bicho vai pegar, vamos lá galera do inimigo A selva toda vai chegar para deitar e rolar E aí Se o bicho ou homem aparecer vai ter muvuca Amigos telespectadores, estou aqui no muvuca na TV com meu grande amigo Luciano Grande abraço Eu sou o Bruno E o Marrone Nós também estamos aqui no muvuca na TV É isso aí, aquele abraço Eu sou o Cláudio Aleito, estou aqui com vocês no muvuca na TV Alô galera do muvuca na TV, eu sou Ivete Sangaro e estou aqui junto com vocês nessa farra boa Beijo Senhoras e senhores, o muvuca está no ar É, tamo junto Vem me beijar Enlouquecer Tá uma muvuca Isso aqui vem cá Vem me beijar Vai Me prende Me solta Eu quero muvuca Vamos quebrando tudo Vai Me prende Me solta Me mata No peito Me mexe Me agar Me pegue Vem me beijar Enlouquecer Tá uma muvuca Isso aqui vem cá Vem me beijar Vai Me prende Me solta Eu quero provocar Muito bem galera Sejam todos bem vindos a mais uma grande noite aqui na nossa querida Cidade Marília Também para a região, nossa querida Pompeia, Cidade Garça também Ligadinho aqui com vocês no programa muvuca na TV A galera do Yara está por aqui Olha só a pinta do Eli Dá uma olhada aqui A galera do Eli Olha isso Luizinho, Alain Júnior Nossa querida Pateta Os artilheiros estão por aí também Vamos falar do Yara Clube O campeonato chegou em uma reta final agora Mata-mata O time do Eli Um dos favoritos Ao ir ao campeonato do Yara É isso ele É isso né Ainda bem É Um dos favoritos Do campeonato do Yara A galera também do Luxuí Daqui a pouquinho Um grande show na Cidade Marília Grande show no Golden Palace Para vocês A galera da Casona Já está aqui presente Só o coiote Que a gente está esperando Mas até agora Nem o Não, mas vamos esperar Calma aí O programa está começando agora O pessoal foi atrás Vamos ver se daqui a pouquinho Ele chega ou não Mas não chegando Tem bastante gente para cantar né gente Acho que tem né Um pouquinho tem Tem quem canta aqui Vamos conversar um bate-papo então Cadê o microfone Nosso querido Farneles Isso Chamou aqui nosso querido Alain Chega para cá Alain então Vem para cá Alain Isso Isso Tá travado Alain Poxa E a cadeira Tá bom Alain Boa noite para você Campeonato chegando uma reta Tá bom agora Reta do mata-mata Representando a R7 Você também Que leva o nome também É o grande patrono Desse ano Desse semestre do 45º Campeonato Interno Do Yara Primeiramente boa noite Tá ligado Boa noite Agradeço pelo convite Tem com a galera aqui do Yara É que nem você comentou Agora daqui para frente Começa outro campeonato né E como o Eli falou Vai deitar em cima do seu time Não adianta Que o neguinho está armando A casinha para você E já deixo avisado ali Para o Claudinho Que não tem na manteiga Para ele no domingo não O Claudinho está buscando artilharia É Mas ali o Brandão O Brandão Ele sabe que o Brandão Não alisa né Poxa Meu querido amigo O Liminha Deu uma Dormiu duas rodadas E o Claudinho Não dorme no ponto não Faz gol aqui Faz gol ali Estamos vendo alguns Alguns lances O time do estúdio A Tecnodizze também Que é uma das grandes atrações Também Grande campanha da Tecnodizze né É A Tecnodizze é que vem É tipo assim Desde o começo do campeonato É um time que está se destacando Que está com um elenco legal Que está o Pateta Que é um também Dos artilheiros Está em uma fase ruim também Viu Pateta É isso aí Pateta Daqui a pouco eu falo É uma fase ruim né A bola bate na trave Bate na canela E não entra E por azar deles Eu peguei o time deles Está bem victo né Aí o Alan fez a diferença Ah e é outra pauta né É outra conversa né É nego velho Ah então O time da Wizard também né É isso O time do Claudinho Farné Isso é o time do Claudinho Nós vamos enfrentar eles domingo Domingo é nós e eles Oito e meia da manhã Todo mundo convidado Para ir lá assistir Vai ser um Todos os jogos agora Que nem você falou Começa outro campeonato E o legal né Alan Realmente o campeonato do Yara Club Está trazendo novos atletas Novos jogadores também A Cidade Mariana Realmente acolheu esse campeonato O pessoal da Vars Tem muita galera Tem deixado de jogar a Vars Para jogar o campeonato interno do Yara É verdade Esse campeonato mesmo Você pode ver que mudou Muita gente Que jogava na Vars Hoje está frecente Olha só o estilo do Claudinho Está flechando Você viu A equipe revelação do campeonato O nosso canto aí Então E depois que tipo assim Hoje em dia O campeonato do Yara Pode ver que está comentado Na cidade inteira Você vê que está um pessoal Como você comentou Está um pessoal Que está vindo da Vars Um pessoal Que está vindo lá Do outro clube E o gostoso do Yara Club É que você pode ir lá Depois acaba o jogo O pessoal fica batendo Um papinho gostoso Na lanchonete Um vai para o Pioce Faz um churrasquinho Não precisa pegar a Estrada Que é o principal Muita gente se acidentando A Estrada realmente é um perigo Pessoal que gosta O associado Gosta de ficar no centro da cidade Estrada realmente é um perigo Para todo mundo A gente sabe disso E ainda o pessoal de bola Que gosta de tomar aquela cervejinha Depois do jogo A gente sabe que Realmente para procurar um bom clube Tem que ser o Yara Club Que já é no centro Isso é verdade Porque ali está tudo perto de tudo Tipo assim Você está dentro da cidade Eu estava comentando com o pessoal Eu adoro jogar oito e meia da manhã Quando é dez horas Eu já estou com a boca macia Olha só Bom, bom A gente toma cerveja A gente brinca Alain, o que pediu a R7 Contra quem ali? Contra o... Ali é Tecnodizel, né? Tecnodizel e R7 Olha lá, o Alain faz a diferença Isso, olha só Que bacana Vamos conversar com o nosso artilheiro Que o Paté O Paté deu uma esfriada nos gols Chega para cá Pode chegar O que foi? Deu uma travada? Está igual o Liminha? Não, está lá Está difícil Está difícil Está difícil Mas agora, domingo Vai ter gol Domingo vai ter gol É uma fase nova agora Realmente Contra o meu parceiro júnior Mas não vou perdoar não Não vai ter jeito Domingo vai ter que sair gol É isso? Quantos gols já está? Estou com seis só Ah, está com... Nossa Com seis o Claudinho disse que fez de... Mas eu vou chegar Vou chegar Vou chegar Tem mais cinco jogos ainda, cara Tecnodizel vai para cima É isso aí Tecnodizel vai para cima de todo mundo aí, hein? É um dos favoritos Realmente, o Tecnodizel Está fazendo uma ótima campanha, né? Fez uma ótima campanha Bom, teve nove jogos na primeira fase Perdeu um só, né? E a gente fez sete vitórias E só uma derrota e um empate, né? O seu time ganhamos, né? Não, empataram Não, ganhamos, pô Pode olhar lá na tabela lá que a gente ganhou Empataram A gente só perdeu Infelizmente para o time do Alain Mas a gente está esperando essa A gente não é vocês Estamos esperando vocês Vamos ver na final Chega para cá o Júnior Também representante da Evod É uma equipe nova também No campeonato interno do Iara A Evod é uma equipe nova Classificou na marra, né? Classificamos Classificamos A diretoria está satisfeita com o time, né? Classificou Foi os últimos a classificar Mas Que nem o Alain disse Começa um campeonato novo, né? E nós vamos dar muito trabalho Para a Tecnodizel aí E vamos tentar fazer de tudo Para tirar deles Essa chance aí E o legal é que realmente a responsabilidade é toda É da Tecnodizel, né? Até pela campanha, né? A Evod entra aí E de repente Pinta um azarão no campeonato aí Sim, sim Pode ser a zebra Que pode levar o título no final, né? Olha só Disse aí o Júnior da Evod E o pessoal em casa Acompanhando o campeonato interno do Iara Cruz Chega para cá o Eli Representando a comalta Do nosso amigo Dito É isso aí Oi, Eli Oi, Cláudio O meu artilheiro do Másco Cláudio, estamos juntos Grande campeonato esse do Iara, né? Com certeza Eu acho que hoje É um dos melhores campeonatos que tem hoje Na atualidade Tirando o Cautra Que é Pegando pista Tem problema É o que eu estava comentando Nada contra o Cautra Até porque tem muitos amigos que jogam lá Mas realmente Hoje em dia é muito perigoso Estrada, pista Então o pessoal que gosta de bola Realmente Cabo o jogo A gente quer O pessoal gosta de confraternização, né? Com certeza, Grosso E eu vou falar uma coisinha pra você Tem um tal time Um tal de canto Nosso canto Canto Brahma Quem que é esse time aí? É um time Na verdade O nosso canto É um time novo No Iara Club Parabéns O time vem bem Tá de parabéns o nosso canto Fez uma belíssima Com certeza Ezequiel Tamo junto Semana que vem Vai estar inaugurando Na loja do Zika aí E todos os parceiros aí Poderem colar com a gente Vamos dar uma força pra ele Não Ali a gente paga, né? Vamos levantar o irmão, né? É bom, né? Entendeu? Ao contrário, entendeu? Então pessoal Entendeu, né? Claudinho Chega comigo, Claudinho O Eli Diz uma coisa Comalto vem com tudo Pra esse campeonato Com certeza Comalto reforçou agora E eu vou falar uma coisinha pra você Gleus Certo A sua casa vai cair Não, tudo bem Espero você Domingo Nove e meia da manhã E convida todo o pessoal Que estiver assistindo aí O Muvuca Que hoje é uma Da TV maravilhosa Né, Muvuca? É isso aí E eu quero você Eu vou dar dois tapinhas De você, tá bom? Eu sei, Eli Vamos junto Grande treinador Eli O famoso, popular Eli Claudinho, chega pra cá Rapidinho Claudinho Farnéres O Claudinho pensou Que o pessoal que tava dormindo O Claudinho Hoje a gente começou Falando de futebol Realmente o Claudinho Começou lá com quatro, cinco gols E tem uma aposta já Interna que você já falou Com o Airfield lá Com a família Perinete Que realmente você é certidão Mas eles perdem e não pagam É duro também, né? E o Liminha não atrapalha, não? Não, não atrapalha, não Ele no futebol dele É no meu Na minha correria Ele na dele O Liminha dormiu duas rodadas? Só que assim Eu tenho dois jogamentos Que eles Que eu tava Suficiente de moto Quanto gol? 14 gols 12 gols Só que assim Jacaré dormiu Nessa vida Quanto gols de pênaltis? Nove Só dois, né? Tá fazendo Igual o Alex Que você faz gols de pênaltis Mas o Wizard Realmente Você é violiu os Clássico em terceiro Ou quarto o Wizard Olha lá Você tá em terceiro Quanto foi em terceiro O Wizard Realmente eu tenho grandes amigos Até porque eu joguei Duas, duas temporadas Só que assim, né? Se tem um time mentiroso No Yara Club Esse é o Wizard Dos nossos amigos, né? Realmente A gente vê no papel Ali, esse cara aqui Mais ou menos O Wizard é complicado, né? Olha meu Eu vou mandar pra você, Guilherme O Yara tá de parabéns O único patrono negro Na história do Yara É meu parceiro, o Alan É, vamos bater palmas Esse neguinho merece O parceiro nosso Tem aí o buffet Alan Santos E tamo junto Fala meu pretinho Eu tenho uma história Com a Wizard Quando eu fui campeão Eu jogava na Ogata O André não podia ver O nosso time Caju Caju goleiro O André Fala, pô, mas toda hora Que eu encontro vocês Era 4x5 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 Vai ser diferente, André Meu parceiro Meu fruta Mas não vai aguentar, gente É outro campeonato agora Eu falo também O meu povo lá Ele sabe que ele sofrou Pra marcar o Nego, velho Não é fácil, não Vai ser difícil Não é fácil, não Você sabe, ó, quando o trono Luizinho Eu falava com o comentário de futebol Nata aqui Luizinho que realmente Já rodou toda a base Por Grenon Palmeirinha Altadeira Tudo quanto é time aí Luizinho Tem batata do Luizinho, hein? Boa noite, pessoal É batata do Luizinho? Batata Melhor batata de Marília e região Eu trouxe pra galera Comer aí Depois O Eli não vale nada Tô conectando aqui Entendeu? O Yara Conheça rapaziada Igual vocês falaram aí No Kauter Tem vários amigos Que jogam lá Que jogam no Yara Enfim O campeonato é maravilhoso Lá Conta aqui E Que Pensa o melhor Eu tenho amigos Tudo quanto é lado É isso aí Eu vou ser feliz E rapaziada, ó Batatinha Do Luizinho Do Luizinho Quem precisar Só me ligar Abraço Boa noite É isso aí Batatinha do Luizinho Aqui pra vocês No Muvuca Na TV Daqui a pouquinho Tem show do Luxura Grande show pra vocês No Golden Palace Daqui a pouquinho Um grande show Então Luxura Galera da Casona Que presente Dia 30 de Maio Um grande show pra você Galera da Diário FM Falar de Diário FM Manda um abraço aqui Pro nosso querido Edinaldo E do Caetano também O Diário e o Chalé Conseguiram não classificar ele Tem algum comentário? O Edinaldo assiste o programa Eu tenho Eu tenho É tão difícil, né, cara? Não dá, né? Ô Edinaldo Você Você como um homem Da noite É maravilhoso Como jogador Não dá, meu parceiro Vamos fazer show Fala, meu cumpadre, Cleus É isso aí Hora de Açaí do Zica O Zica do Açaí também Sabe o que tem aqui, ô Querido Eli? Ó, você fala Tão mal do Cal, cara Sabe o Cal dá pra gente Aqui, sorteando? Não, não, não Calma aí, olha É só Não, não, não Vamos lá Os lanches e panquecas Enfim Nosso querido Da Rede Chalé Então Pra você então Pergunta fácil Então Eli Vamos lá Quem foi o último artilheiro Do campeonato brasileiro Com 18 gols? Fred Olha, tá acompanhando bem Então faturou Olha só É, você vê só, rapaz Você viu só Não, pode ir lá, pode ir lá então Mais uma pergunta pra galera Então vamos aqui pras moças Pergunta fácil, calma Vamos responder, calma gente, pergunta fácil Olha, fofoca Quantas vezes se casou o cantor Fábio Júnior? Seis Seis vezes, também sabe de tudo Zica do açaí, isso pra vocês Pergunta então pra galera da Casona Vamos lá então Qual cidade foi a vencedora do Miss São Paulo 2015 Alguém por aqui? Ribeirão Preto Isso aí, valendo então açaí do Zica Açaí do açaí então Ribeirão Preto faturou então o título Miss São Paulo 2015 Aliás, nosso querido amigo Quero mandar um abraço ao meu querido amigo Yasser Mas realmente É Não deixa eu ficar quieto porque fazia tempo que Marília não era tão mal colocado assim Gente Tô de regime Tô de regime Vem pra cá, vamos falar da Avenue Vem pra cá então Avenue Remember Mais uma grande festa chegando então Nosso querido Quer segurar? DJ Fevo Avenue Remember Dia 6 No Golden Partido às 23 horas Um festão Com uma estrutura enorme de boate É Dez movem Quatro telões Um painel de LED As músicas da época da Avenue Muita gente bonita Ano passado foi sucesso O primeiro filho do Eli Ah, Eli vem aqui Vem aqui O Eli frequentava a Avenue, é Ele é tão antigo quanto eu Então vamos lá Assim pra Avenue na sua vida Hoje em Marília Não teve uma boate igual a Avenue Tudo começou lá Eu com 15 anos Tem um convite, é isso, Eli? Não, Greuze Se me der Vai ser de bem coração Se me der eu pago Porque é uma festa Convido a todos a comparecerem dia 6 Na Avenue Que é uma festa maravilhosa Fala um pouquinho dos tempos de Avenue Tempo de Avenue eu quebrava, né Greuze? Eu ia até o chão, né? Eu era diferenciado DJ Vasco Entendeu? DJ Vasco Febo quebrando Eu ia até o chão Só no balanço Tá ligado? Eu ainda vou Olha só, rapaz Aí você me derruba Calma Aí você me derruba Não, você quer me derrubar Ele quer me derrubar Vai, vai, vai Pelo amor de aqui É uma culpa Que que é isso, rapaz Vamos convidar então a galera Então, Febo Eu quero convidar a Sociedade Marilene A prestigiar essa festa Tá sendo feito com o maior carinho Como eu disse Quatro telões Visual incrível De boate As músicas antigas Mas que tá no coração de todo mundo E os pontos de venda É remate e decorações Na Álvares Cabral 180 No Puta, eu esqueço Quando eu chego aqui Não, fica tranquilo Polisport Polisport Rose Beer Lá no Shopping Esmeralda E na Alfânica Perfumaria No Confiança E lá no Shopping Marilha Conto com a presença de vocês Vai ser um festão Os pais podem levar os filhos Pra ver como eles eram felizes Na época e não sabiam Parabéns Então até o dia 6 E acesse o site Que eu montei da Avenue www.boateavenil.com.br Vocês vão ver tudo da Avenue É isso aí Vai ver tudo da Avenue Realmente Uma época que marcou Aqui na cidade de Marilha Então Vem pra cá Nosso querido André Apolinário Vamos falar de diferentes jeans Pagar caro Pra andar na moda Nunca mais Nosso querido amigo Fabinho A Roberta também Grande abraço a todos aí André Boa noite Seja bem-vindo Boa noite Só boleiragem aqui hoje Como é que você se sente aí? É rapaziada aí Eu me sinto em casa, né? É Rapaziada Tudo presente aí Pô Deus Sim, eu sinto em casa Muito obrigado Certear aí pro pessoal Certo E quero falar da diferente mulher Primeiro Isso Júlia Lopes, é isso? Júlia Lopes É a nossa modelo É isso O que ela tá vestindo, André? Tá olhando só e tá Tem que falar o que ela tá vestindo, André Poxa Short jeans Tá a partir de R$59,90 Qual o preço do short, André? A partir de R$59,90 Tem outras cores também Isso Quer dar aquela rodadinha, não Júlia? Isso Dá uma rodadinha, Júlia Isso Quanto tá o short, André? R$59,90 R$59,90 E essa blusa a partir de R$49,90 R$49,90 Diferente diz mulher Ali na Arco Verde Cidadão na Arco Verde R$17,04 Amanhã o comércio aberto até às 13 horas Então passa lá pra dar uma conferida nesse look aqui E outros mais Então mais vão repetir o preço do short? R$59,90 Legal Então R$59,90 pra vocês E a jaqueta? R$59,90 É isso aí Então desfila pra vocês Então na passarela Pode ser então Vamos lá De novo? Vamos lá André Apolinari Júlia Lopes aqui no Muvuca na TV Diferente diz Isso Olha só Olha só rapaz Isso Diferente diz mesmo É isso aí É isso aí André Apolinari Obrigado É isso aí Grande parceria Diferente diz pra vocês Então Daqui a pouquinho tem show Do Luxúria Na onde? No Golden Palace É isso aí Então a galera convidada Então a galera tá assistindo o programa Muvuca na TV Daqui a pouquinho Grande show pra vocês Então Grupo Casona aqui presente no Muvuca na TV Tudo bem então Dia 12 de junho Todo mundo convidado Então grande show Dia dos namorados Super especial A partir da semana que vem Grande promoção Oficial Promoção né Will Valendo Suíte Tours motel Três horas pra você Valendo jantar Pra você no Chiesa Grande promoção Já começa então A partir da próxima semana E também vai conhecer E vai também Curtir Turma do Pagode Dia 12 de junho Nesse grande show Dia dos namorados Aí grande presente pra vocês Rodada de perguntas pra vocês Então valendo Sabe o que então? Vamos lá então X salada Mais batata A chalé Do nosso amigo Nossa Depois o coitado Cal Cal vai receber a visita Do Eli Quero pra comer X salada Mais batata Então Vamos então De perguntas Então Vamos lá então Pergunta fácil Vamos lá Que dia será realizado A parada gay em São Paulo Nada contra Calma 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 Nada contra Você é São Paulino Alguma coisa São Paulino Olha que coincidência Rapaz Você sabe Claudinho O dia da parada gay Quem acertar Então leva Açaí Mais x salada É isso É em junho Agora É junho É junho Acerta Sabe ali Sabe ali Olha lá Que dia Sabe Não sabe É quase É menos Claudinho Está diminuindo Aí Não sabe o dia Sabe o dia Não Um pouco menos Sete Sete Que dia Sete Olha ele acertou Não tem nada contra Mas olha Ele acertou então Que dia que vai ser Dia sete de junho Todo mundo convidado Não Então faturou então X salada Então pra você Então E açaí do Zica Também Olha aí Açaí Ganhou os dois Acertou Mais uma pergunta Rodada de pergunta Então pra vocês Então Pergunta fácil Então pro nosso querido Nós vamos vir pra cá Então Pergunta fácil Pra você Mas não vale Não vale soprar Então Qual que é o seu nome Estefani Estefani Que é uma voz Nossa Voz legal Voz legal Fica de pé Então Vem pra cá Estefani Vem pra cá Então Pergunta então Pra Estefani Galera em casa Então Espera Então Quantas estrelas Tem na camisa Não vale soprar Do Botafogo Do Rio de Janeiro Nossa Não sei Quantas estrelas Chuta Três Não Ele é conhecido Calma Ele é conhecido Como a estrela solitária Uma Isso Pra vocês Então X salada Mais batata Então Tá bom Isso Pra vocês Então É isso Meu amigo Claudio Vamos tocar o programa Então Vamos buscar na TV Super especial Pra vocês Pra toda a nossa Querida Cidade Maria Daqui a pouco Grande show Na Cidade Maria Grupo Luxúria Banda Luxúria Luxúria Até as nove Só com o Alan Estraga Minha família O programa atrasou É só isso Entendeu Então a culpa é sua A culpa é minha Então domingo Eu pego você Então Fica tranquilo Toda a família Não tem jeito Né Vamos falar de rock Agora então Pra vocês Então Mais um grande show Toda a diária Então Dia 27 de junho Tem titãs Pra vocês Então Titãs No Muvuca Na TV Grande show Dia 27 de junho Descansa meus olhos Se assaga na boca Me enche de luz Só me feira a ilha Descansa meus olhos Se assaga na boca Me enche de luz Faço imagem Verá sim ao seu latim Por isso Colo meu ouvido Um radinho Que virá Pra se sintonizar Sozinha Numa ilha Sonho feira a ilha Descansa meus olhos Se assaga na boca Me enche de luz Sonho feira a ilha Descansa meus olhos Se assaga na boca Me enche de luz Sonho feira a ilha Descansa meus olhos Se assaga na boca Me enche de luz Sonho feira a ilha Descansa meus olhos Se assaga na boca Descansa meus olhos Descansa meus olhos O que é isso hein Tá dormindo será Você tá triste Vai pro show ou não Você não pode Vai pro show Olha só Que coiote Que coisa né Cara Teve jeito né A gente pede desculpa Porque olha A gente manda e-mail A gente fala por telefone A gente fala com o contratante As vezes acontece isso Infelizmente pra galera Que tá aqui né Mas Tivemos que fazer o programa Graças a Deus Vamos terminar o programa bem É isso aí ali Vamos convidar então a galera Mais uma vez Pra fase mata-mata Tá no Yara Club Ali Associados Não associados A compareceram em Yara Que vai ser um domingo de festa O Claudio Farnese Pediu pra falar Do sábado também Eu fui lá sábado A acompanhar o jogo de vocês Peguei um travesseiro Cochilei Terminou 0x0 o jogo? Eu não vi quando terminou Eu acho que você é pé frio fera Você é da azar O Claudinho Como atacante nato no domingo Ele tá matando O meu time no sábado Eu não sei o que eu faço O Claudinho Deixa ele na cara Do gol E ele só pipoca Mas é fera Você é direto no domingo Tamo junto Farnese Pessoal Viu passar o Radinho meu parceiro Alain Queria falar um pouquinho Meu patrônio O único patrônio negro Na história do Yara Fala um pouquinho Negrinho É dor aguentar o Sene Mas eu agradeço Mais uma vez Pelo convite O time campeão Vai estar presente aqui É isso? Ah então eu vou estar aqui Então o R7 estará aqui Olha só isso É bom Vamos continuar com o Claudinho E aqui já tá um convite Pra todo mundo Que frequenta o Yara lá Vai ser diferente esse semestre E a gente vamos fazer um jantar No dia 4 de julho Vamos fazer um encerramento lá Um jantar Vamos fazer um negócio legal Vai ser um negócio emocionante né? Ah vai ser Mas esse negócio não de churrasco e espelho Acabou pra torrar Acabou Acabou Vai ter telão Vai ter apresentação Vai entrar o buffet Santos Que é a minha autoria né? A gente vamos fazer um negócio legal Espero lá pra umas 250, 260 pessoas Que todo mundo já estão adquirindo os convites E vai ser um negócio legal Espero você lá pra fazer a cobertura pra gente lá Um abraço aí minha esposa Viu amor? Te amo coração Umas 13 Três da manhã eu tô chegando hein Aí ó Ô Glosso Roubando mais um minutinho do seu tempo Eu queria convidar a todos A participarem da festa da Evelyn Quem conheceu a Evelyn O sabe o que aquela boate representou em Marília Hoje não tem Pra ninguém Era a Evelyn E o Fevo me dá um gracinho Meu Deus do céu não é fácil Chega pra cá Chega pra Ô Deandre Chega pra cá Mais uma modelo aí Isso Jennifer Jennifer Stephanie Vamos lá André Ela tá com a calça flare Que tá a partir de 89 Como é que é o nome da calça? Calça flare Olha que bacana A partir de 89,90 e 59,90 Também na diferente jeans feminino Na diferente jeans feminino E ela tá vestindo um blazer também Tem essa cor Tem outras cores Dá aquela Peço pra mulherada aí lá Despeda isso Pro nosso querido Aqui com a câmera Nosso querido Pedro Santos Isso Dá uma despedida Dá uma andada pra lá Isso aí Stephanie É isso Diferente jeans fica onde André? Na rua Arco Verde E tem no shopping também Nosso querido No Paquito Isso Tem no shopping Aquares E tem na São Luís também Com a Arco Verde 1009 Tá eu e Ivan lá Pra ajudar todo mundo Que quiser colocar um look Bacana Uma calça skinny Só lá falar com a gente Lá é loja dos negrão Igual o ele fala É isso aí Grande parceria então Pra vocês então Pagar a cara pra andar na moda Nunca mais Isso É isso aí Nosso querido André Tem jogo domingo André? Ou não? Tá descansando? Não Tá jogando a Varza? Não não Tá presto Não não Fala ali Pelo amor de Deus Vamos lá Falamos de tudo E de todos Queria mandar um abraço Só o Fabinho Da Diferente Jeans Que é o nosso parceiro Não 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 Eu já compro dele Certo Meu parceiro Fabinho Aí Fabinho Chega logo Tô te esperando Fabinho Obrigado pela presença Viu Juninho Galera da Evod Presente também No MULUCA na TV Obrigado A gente agradece Obrigado também Os patrocinadores Evod A Globo Esporte E o Diferente Jeans Também ajudando a Evod A continuar no campeonato Nosso querido Pateto Obrigado pela presença E boa sorte A equipe da Tecnodismo Obrigado pelo convite Agradeço aí Em nome da Tecnodismo E a gente vai em busca Desse título aí Que a gente ainda não tem É o favorito até agora Estamos todos Em busca disso daí É isso aí Obrigado pela presença Meninos Obrigado 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 Daqui a pouquinho Show Sem coiote Sem coiote Obrigado Eu que agradeço Me desculpe Que coiote não veio Obrigado 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 Então pra vocês Vem pra cá Então nosso querido Will Isso Luciano Eu queria aproveitar Aqui as câmeras E essa Pode fazer uma homenagem É uma homenagem É quase uma homenagem Na verdade Eu queria chamar aqui O Eli O Eli é um amigo meu De muitos anos De verdade Amigo de infância É a gente conhece bastante Há muito tempo E eu queria chamar mais uma pessoa Aqui Ô Fevo Por favor Vem cá Por favor O Eli Pra quem não sabe É um menino Lutador Batalhador Grande Vendedor Conhecido na cidade É o rei dos consórcios Do lado com o Malta Um abraço Para o Patão Dito Freire Dito Freire Eu queria fazer É um amigo também do Fevo Você começou a sua vida noturna na EVE Com certeza Uma das melhores casas Que teve até hoje em Marília Então Você vai Você vai aparecer lá na festa do ano A EVE Remember 2015 Você pode ter certeza Que estarei lá Então agora você vai com certeza Nosso amigo Fevo Que está te presenteando Com um convite aqui E você vai realmente Curtir essa super festa Com certeza Muito obrigado Fevo Estaremos juntos E convido a todos vocês A comparecerem a essa festa Que é maravilhosa É o nosso momento Momento Solidariedade Aqui no VUCA da TV Eu só quero mandar um abraço Para o seu Antônio Fica lá na porta Da TV Marília Grande abraço Para o senhor e senhor Antônio Me trata bem Tchau Fiquem com Deus E até a próxima semana Se Deus quiser VUCA na TV Volta com a galera Da publicidade Unimar Aqui Último termo Estará presente aqui Na próxima sexta-feira Galera da publicidade Da Unimar Presente aqui Na próxima sexta Então Boa semana a todos Fiquem com Deus E tchau Vem me beijar Vai Me prende Me solta Eu quero Mavocar Vamos quebrando tudo Vai Me prende Me solta Me mata no peito Me mexe Me agarra Me pegue Vem me beijar Vem me beijar Enlouquecer Toma nos frutas Aqui Vem cá Vem me beijar Vai Me prende Me solta Eu quero Provocar